A reportagem do Portal Fato Online mapeou 52 itens que tiveram diminuição nos preços. Com quase 50% de retração, as passagens aéreas tiveram a maior queda. A gente conseguiu passagem para Las Vegas a R$ 1.050,00 no mês passado. Isso é impraticável em qualquer outra época que eu já viajei na minha vida. Mas porque os voos estão vazios, né? Na verdade, eu já viajei para São Paulo muitas vezes e eu já comprei passagem de até R$ 100,00. Mas ida e volta. Então, eu acredito sim que abaixou, mas tem passagens que ainda continuam bastante caras, né? Eu viajo bastante e realmente teve uma diminuição no valor das passagens. A gente paga um valor hoje que é justo. Hoje vale a pena viajar de avião do que de ônibus, por exemplo. Entre os alimentos, limão, banana e açúcar andaram na contramão da inflação. Ou eles baixam ou vão perder mercadoria. Ninguém vive só de limão e açúcar, né? Os produtos que caem de preço são produtos chamados de produtos de safra. Os preços em geral estão aumentando por causa da inflação. E aí E aí E aí